Hoje o assunto é museu. Sim, museu. Parece estranho, tem a ver com férias. Mas e com bicho? Tem a ver sim. Vou te mostrar agora. Os Estados Unidos são mesmo um dos destinos mais procurados e amados pelos brasileiros, mesmo em tempos de dólar alto. Nem precisa ser dos mais atentos para ver cachorro em todo lugar quando se trata de Nova York. Olha, só pegar um metrô. Tem cachorro em qualquer vagão, a qualquer momento. Não precisa de caixinha especial. Eles estão por toda parte. E é justamente em Nova York que foi lançado esse ano o Museu do Cachorro. Com muita história, interatividade, tecnologia. Quem puder, não perca oportunidade. É incrível. É super interessante porque esse espaço reúne arte, reúne história mesmo e também moda e alguns objetos super curiosos, diferentes. Bem resistíveis, aliás. Mas vale a pena conhecer cada detalhe desse espaço. Um deles é a parte de tecnologia. Tem um cachorrinho virtual que ensina alguns macetes, algumas técnicas de adestramento. Esse painel, então, faz fila. Todo mundo quer mexer porque ele tira uma foto, compara ali no computador e mostra qual raça a pessoa seria se fosse um cachorro pela fisionomia dela. É bem divertido. Nova York também tem o Memorial 11 de Setembro, que lembra, claro, tudo o que aconteceu em 2001 com a queda das torres gêmeas. Uma parte dessa história é dedicada a quem fez o resgate das vítimas. E aí entram os cachorros. Mais de 350 cães das mais variadas raças participaram desses salvamentos. Inclusive, vários deles receberam condecorações por bravura e serviços prestados à sociedade. Para quem vai ao museu, dá uma olhadinha na loja do museu. Tem vários souvenirs desses cachorros heróis. É interessante. Sabe gente que vê animal em tudo? Eu sou dessas. Vai fazer um exercício, vê um cachorrinho ali na bar. Vai tomar uma cerveja, tá no bar, cachorrinho ali na plaquinha da cerveja. É incrível, cachorro em todo lugar, bicho, onde quer que seja. E um desses lugares é o museu. Eu vou te contar, ele é em Washington, também nos Estados Unidos. É o museu da mídia. É super interessante, com várias histórias, com muita informação, obviamente. Mas tem um detalhe importante, que é lá no último andar, que são os cachorros dos presidentes dos Estados Unidos. Então, todos os presidentes, ou quase todos eles, tiveram um mascote na Casa Branca. E é super curioso, porque tem as fotos oficiais, e como quem dos Estados Unidos conhece bem o estilo deles, sempre tem alguma coisa para vender, associada à informação que foi dada. Tem aquele bichinho de pelúcia, o cachorro inspirado no cachorro dos presidentes, do Obama, do Clinton, em bichinho de pelúcia. E antes que me cobrem, sim, existe o Museu do Gato. Eu encontrei o Museu do Gato. Mas não é nos Estados Unidos, por isso vai ficar para um próximo vídeo. E todas as informações desses museus que eu contei, estão na descrição abaixo. É só entrar ali no site, você tem informação do endereço corretamente, de quanto custa, onde é horários de abertura e tudo. É só ir lá e lembra de curtir e também de compartilhar esse vídeo. Outras pessoas podem se beneficiar dessa informação. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.